Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito dessas novas RTX 3080 e 3090 que já pintaram aqui pelo Brasil e muita gente está indicando as placas para 4K, 8K. Eu vi alguns testes, vi o teste do careca da Adrena e eu queria bater um papo com vocês sobre essas novas placas, sobre alguns pontos que eu acho interessante e eu não vejo as pessoas falando dessas coisas. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, GVG Mall, OneFootball que está totalmente repaginado, trazendo agora o campeonato alemão via aplicativo, terá Biteshop para você comprar a sua RTX 3080 no link do canal. Me segue lá na Twitch, arroba loucobaltar e a gente está com o sorteio do dia 1º de outubro agora do gabinete RioToro CR1288TG, o gabinete de Cristiano Ronaldo, custa mais ou menos R$ 1.000 na terabyte e caso o canal chegue a R$ 1.500, faltam só R$ 250, a gente vai sortear o poderoso PS5 versão digital para a galera. Então, vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá pessoal, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090, as novas placas da NVIDIA já desembarcaram aqui no Brasil, muito mais desempenho que a geração anterior, mais memória de vídeo disponível e tudo isso pelo mesmo preço da geração passada. marketing todo sendo feito em cima de jogos em 4K, no caso da 3080, jogos em 8K, no caso da 3090, e no caso da 3070 é o mesmo desempenho da 2080 TI, o mesmo desempenho da placa top da geração passada pela metade do preço. é realmente sensacional. Se tivessem jogos novos, né? Mas o foco não vai ser esse aqui nos jogos. As placas são simplesmente incríveis, simplesmente incríveis. E são uma boa opção sim, para quem não comprou placas da geração passada. Vamos lá. A NVIDIA quando soltou, que tinha uma placa muito maior que a 3080, no seu evento, ela mostrou a 3090, é uma placa gigante, e essa placa seria a substituta da RTX Titan, da geração passada, que é o chip completo lá da arquitetura Turing. Então agora, eles simplesmente mudaram esse nome de RTX Titan para RTX 3090, o que induz as pessoas a acharem que essas placas também são voltadas para o mercado de jogos, quando elas não são. Pelo menos os reviewers todos que eu vi até agora, eles estão tomando bastante cuidado com isso, porque tudo que você procura na internet, RTX 3090, está tudo lá. 8K, 8K, jogos em 8K, jogos em 8K, 8K, e a placa nem alcança, nem consegue rodar a maioria dos jogos em 8K numa qualidade minimamente jogável. Não dá. Não dá para fazer isso. E ainda assim, ainda assim, essa placa está sendo vendida por muitos fabricantes em caixas de placas de vídeo de jogos, comum. Você vai lá, uma RTX 3080, é a mesma caixa de uma RTX 3090, o que faz sim com que as pessoas pensem que é uma placa voltada para jogos, que ela vai ter muito mais desempenho que uma 3080, quando isso não acontece. Eu não recomendo uma placa dessa em nenhuma situação, a não ser que você seja um engenheiro de programação e inteligência artificial em Python da Tesla, por exemplo. Se você não é isso, você não precisa de uma placa dessa. Se você não é um cientista de computação que trabalha com algum tipo de modelagem, com alguma coisa voltada para inteligência artificial, mas muito, muito, muito pesada mesmo, você não precisa. Essa placa não serve para quase ninguém. E mesmo assim, mesmo assim, há esse marketing em cima, por mais bizarro que pareça. Recentemente a gente viu uma coisa bizarra acontecer nos Estados Unidos, que foram os pais comprando o Xbox One X, confundindo com o Series X, com o novo. Então as vendas estouraram do Xbox One X, porque os pais estavam pensando que era o Series X. E a NVIDIA, na minha opinião, ela apostou nesse migué, ela deu o migué ali. Então imagina lá, o teu pai comprou... A mesma coisa quando eu falasse, pô, comprei o Playstation para o teu cara chegar em casa, o pai dele comprou o Polystation, né? E isso se encaixa muito bem no Xbox por conta do Game Pass. E além disso, está sendo feito um marketing muito grande dessas placas da NVIDIA, principalmente a 3080, para jogos em 4K. Agora 4K 60 é possível, mas sempre foi possível, na geração passada é possível. Na época da 980 Ti, era possível. E na época da 780 Ti, já se falava em jogos em 4K. E era possível? Era possível. O PC tem uma biblioteca de jogos que você pode rodar lá o Metal Gear de, sei lá, 1986, né? Você pode rodar o Iron Man Super Off-Road, pode rodar Doom, pode rodar um monte. Pode rodar emulador de PS3, emulador de Nintendo em 4K. Você consegue fazer muita coisa com o PC. Mas uma coisa que sempre foi muito difícil no PC é você comprar uma placa agora, que é preparada para o 4K. Essa placa aqui é 4K. E quando sai o próximo jogo, ela já não roda mais aquele jogo ali em 4K. Então ela roda todos os jogos em 4K daqui para trás. E a gente viu que essas placas 3080 estão tendo dificuldade, sim, de rodar os jogos em 4K, contudo no Ultra, atingindo 60 quadros. E isso é bizarro? Não. Bizarro é o marketing que está sendo feito em cima dessas placas para rodar jogos em 4K. Quando o 4K é uma resolução totalmente insana. E o 8K, esse marketing em cima do 8K, é uma parada completamente estúpida. Beira a estupidez. Beira a estupidez. A verdade é que os caras não têm tanto motivo, assim, para empurrar uma placa dessas. Eles ficam soltando ali, não, agora é 4K. Essa aqui é 4K. A outra anterior não era, não. Era zoeira. A 2080 Ti era zoeira. Aquela boa não era 4K de verdade. E a 1080 Ti? Não, também zoamos pra caramba. E a 980 Ti? Também zoamos. E a 700 Ti? Também zoamos. Então sempre está sendo feito esse marketing. Agora, isso faz das placas ruins? Não. É sensacional. A placa é sensacional. Só que eu acho que o foco deveria estar sendo em, pô, essa placa aqui roda 1440p, 1440p, ela roda jogos em 1440p com o pé nas costas, com tudo no máximo. Você vai comprar uma placa dessa agora, pelo preço que você comprava uma 2080 da geração anterior, e ela vai durar muito mais do que duraria uma 2080, porque ela tem o dobro da performance. O dobro, entre aspas, de performance da 2080, e muitas vezes as pessoas não usam aquilo que é o mais interessante nos PCs, que é você ter peças de boa qualidade, comprar uma peça de boa qualidade e investir o seu dinheiro numa parada de boa qualidade, e você ficar com bastante tempo com aquela peça. E você, quando o jogo for, pô, esse jogo aqui, eu comprei essa placa pra rodar em 4K. Eu rodei o Control, eu rodei o Battle, tudo jogo antigo, né? Shadow of Tomb Raider, Witcher, eu rodei todos esses jogos em 4K, mas daqui a um tempo, talvez o próximo lançamento eu consiga rodar em 4K, mas daqui a dois anos, a NVIDIA vai lançar outra placa 4K. Essa aqui tua não vai ser mais 4K. Essa placa não vai ser mais 4K, e você vai ter que reduzir os gráficos. E qual é a coisa mais simples de você fazer? Reduz o gráfico, cara. Reduz o gráfico. Reduz a resolução. Se você tem uma 1080, uma 1080 Ti, uma 2070, uma 2080 Super, uma 2080 comum, cara, você vai rodar jogos em 1080p, filho, até muito tempo. Até muito tempo. Agora, se você compra uma placa esperando que essa placa aguente 4K por muito tempo, você não vai conseguir. Você vai acabar se frustrando. Porque é foda você pagar 4 mil, 5 mil, esperando, não, vou rodar jogos em 4K. E quando chegar certo 4K, você fala, caralho, que isso? Tá fazendo 45 quadros. E você vai ter que ficar de pessimismo, vai ter que ir lá, diminuir gráfico. Eu sei que é disso que a galera gosta. Você vai ter que diminuir gráfico, vai ter que usar a escala de resolução, vai ter que fazer assim. E você vai ficar, caralho, a porra da placa não roda 4K porra nenhuma, cara. Não roda 4K porra nenhuma. E esse marketing, em cima de 4K, pra acompanhar porra de televisão, de filme, é uma coisa tão chata, tão chata, que você vê muitas vezes as empresas de console, né? Porque pra eles é muito mais fácil. Falar, não, ó, vamos focar aqui. Esse console aqui é pra 4K. O outro console é pra 1440p. Quando você vai ver os jogos, você não vê detalhe. Os jogos estão cada vez mais simples. Estão cada vez mais rosa. Por quê? Porque se você botar muito detalhe ali em 4K, pô, vai ficar pesado pra caralho. Vai ficar pesado pra caralho. E seria um absurdo pra qualquer fabricante, hoje em dia, por exemplo, se a Microsoft decide lançar o Xbox 1440p. Olha, nossos jogos serão 1440p, 60 quadros sempre, com o máximo de qualidade possível. A Sony ia falar assim, pô, os caras da Sony ia falar assim, ó, o console dos caras, não faz nem 4K. Não faz nem 4K. E o contrário. E vice-versa. Ia ser exatamente isso que aconteceria. Então as empresas usam isso como marketing, só como marketing, apenas como marketing. E muita gente cai nessa baboseira toda. Nessa baboseira toda. A placa é foda? A placa é foda. A placa é sensacional. Vai rodar jogo em 4K? Vai. Vai rodar o próximo lançamento em 4K? Vai. Vai rodar jogo daqui a dois anos em 4K? Vai. Talvez você tenha que diminuir alguns gráficos. Então você tem que focar, na minha opinião, em pegar a placa e aproveitar aquilo que o PC tem de melhor, cara. Que é a opção de você customizar os gráficos do seu jogo, pra que você consiga obter o desempenho que você precisa. Então se você é um cara que tá lá, ó, não, eu quero jogar o CS, cara. Em mil quadros, o Doom. Como o nego soltou vídeo aí, Doom em mil FPS. Eu quero jogar o Doom em mil FPS. Essa placa aqui que me atende, eu vou pegar a placa, vou botar lá em 720p, em 1080p. E vou rodar o Doom em mil FPS, não é isso que eu queria. É isso que eu queria. Se o cara quer rodar o jogo em 1440p, essa placa aqui serve? Serve. Serve. Beleza. O cara pega ali, bota o 1440p, vai ficar com 40% sobrando e tal. O cara vai poder streamar, o OBS não vai travar, usar um PC só. Vai ser show de bola. Vai ser show de bola. O cara vai fazer tudo isso. Agora, o cara que tem uma placa da geração antiga, né? Uma 1660, uma 1660 Ti, 1660 Super, uma 2060, uma 2070. As placas da AMD, RX 5700, 5600. Cara, os caras vão continuar jogando os jogos de PC por muito tempo, cara. Ainda. Se você pega uma 970, hoje em dia, você consegue, se demora, você consegue casual games, consegue um desempenho melhor no Death Stranding do que no poderoso. Do que no PS4. Você consegue fazer isso no PC. E essa é a vantagem do PC. Então, esse jogo aqui, multiplataforma no console, ele tem versão só até 60 quadros. Eu posso rodar com a minha placa, diminuindo no gráfico, em 144 quadros, né? Ah, esse jogo aqui, ele não tem versão, ele só funciona em 4K 30 no console. Não, eu prefiro jogar em 1080p 120 no meu computador. Então, o PC, ele tem essas vantagens. São vantagens, na minha opinião, muito mais interessantes de você dizer uma placa dessa daqui, quando você pega, do que você falar que roda jogos em 4K. Quando, porra, vai rodar? Vai até amanhã. Depois de amanhã, não roda mais. Não roda mais. E isso tá sendo repetido todos os anos. Todos os lançamentos. Todos os lançamentos. O marketing, até da última, foi mais o Ray Tracing. Foi mais o Ray Tracing. E agora nessa, o 4K voltou. 4K Ray Tracing. Na outra, não era possível 4K Ray Tracing. Agora é possível 4K Ray Tracing e tal. Tudo isso é marketing. As placas são incríveis, sensacionais. Elas custam o mesmo das placas da geração anterior. E é por isso que eu falo pra galera. Cara, comprou? Comprou a geração anterior? 2060, 2070, 2080? Você não precisa comprar essa. Esquece. Esquece. Mas o cara que já comprou lá em 2016, 1080, 1070, A placa do cara já tá mais cansada? Já tá fora da garantia? Sei lá. Talvez seja a hora, né? O cara pega. Não, eu sou um cara mais entusiasta. Não, eu vou pegar uma 3070 agora. Juntou um dinheirinho ali durante esse tempo. Pegou a placa. E beleza. E quando saia 4K, com não sei o que, com não sei o que lá, com não sei o que, O cara esquece também. Esquece. Porque no PC, a gente sempre fica dependendo muito dos fabricantes darem suporte às tecnologias novas que as placas têm. O DLSS, por exemplo, é uma tecnologia que não tá no Red Dead Redemption. E qual é a explicação pra não tá? Eu não sei qual é a explicação, né? Então, você fica dependendo muito de muitas coisas no PC. E às vezes quando você acaba comprando as placas baseadas nesse marketing bizarro, né? De 4K e 8K, você acaba se frustrando. Acaba se frustrando. Quando eu comprei esse meu monitor aqui, em 2011, 2010. Meu monitor é o Dell U2711, lançado em 2010. Eu comprei um monitor de 24 polegadas na Dell. Ele deu um monte de problema. Eu troquei mais de 10 vezes, se der mole. Acho que eu troquei 8 vezes o monitor. E a Dell falou assim, vamos acabar com o teu problema? Toma um monitor. Reclamei da Dell no Twitter. E a Dell me mandou um monitor de 27 polegadas. No lugar daquele. Então, aquele monitor era 1080p. Na época que tava entrando, ó, jogos em 1080p, 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 1080p. Era pesado pra cacete, os jogos não rodavam 1080p. E eu arrumei um monitor, 1440p, quando tudo era 1080p. E a placa que eu tinha na época de vídeo era uma HD 4870. Então, quando eu abaixava esse monitor aqui de 1440p pra 1080p, eu sentia muita diferença. Sentia muita diferença. Então, por eu estar muito à frente daquilo que o mercado tinha como padrão, eu me joguei jogos em qualidade baixa durante muito tempo. E só há pouco tempo agora, atrás, talvez 2016, que as placas começaram a rodar muito bem jogos em 1440p. Porque antes eu tinha que baixar gráfico pra caramba. Tinha que, pô, vou rodar no médio, 1440p ou tudo ligado no 1080p. E hoje em dia, quando você baixa numa televisão, principalmente, de 4K pra 1440p, você não nota tanta diferença assim, cara. Você não nota tanta diferença assim. Eu não sei se as TVs são mais preparadas pra isso hoje em dia. Mas num monitor, até porque você tá muito perto, e um monitor antigo também, é muito complicado. Então, o cara fica sempre tentando tá ali no top, tem a melhor placa, o cara vai ficar ali atrás do 4K. Quanta gente tem correndo atrás do 4K já há quanto tempo? E o 4K não é alcançado. O 4K não é alcançado. E o 1440p, cara, ele é possível pra quase todas as placas. Eu rodei aqui o Call of Duty, o último, né, sem ser o Warzone. O Warzone também deve funcionar. Rodei em 1440p, quase em 4K, tem vídeo aqui no canal, a campanha. 60 quadros, acima de 60 quadros. Então, quer dizer, as placas são incríveis, sensacionais, pelo mesmo preço da outra geração, com várias tecnologias que devem tirar proveito do DirectX 12 Ultimate, que também são tecnologias que vão estar presentes na geração atual, né, a RTX 2000. Então, se você tem uma placa dessas, na minha opinião, você não precisa se preocupar com nada. Não tem jogo novo. A galera tá testando nos mesmos jogos que você poderia ter jogado com uma placa mais antiga, de 2016, lá uma GTX 1070, 1060, né. Então, não tem por que se preocupar com trocar sua placa agora, da geração passada. Não tem por que ficar correndo atrás do 4K. Não tem por que ficar assistindo vídeo em 8K. Tudo isso daí, cara, é besteira. As placas são incríveis. Se você achar que você deve comprar, vai lá e compra, lá no link da Terabyte, pra ajudar o canal, mas saiba que, talvez, quando começarem a sair os próximos jogos, quando começarem a sair os jogos da nova geração, vai vir outra placa, né. Seja da AMD, seja da NVIDIA, e você vai ficar tentado em trocar de novo. Então, pessoal, era isso aí que eu queria falar dessas novas mostrinhas da NVIDIA. Vamos ver se vai pintar aqui no canal alguma. E é isso aí. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês acharam dessas placas. Se vocês querem comprar uma placa dessas, é nóis. Tamo junto. Me segue lá no Twitch, arroba louco baltar. E até a próxima. Tchau.